O escape room é um desafio para a comunidade académica e científica, para si, para toda a sua família, para todos os jovens que queiram investir em investigação, queiram investir nas suas competências pessoais. É uma descoberta que vai adorar, não é Maurício? É, obrigado Maria, o meu nome é Maurício. Vamos então visitar o escape room, vamos ver as potencialidades, vamos ver tudo o que é possível fazer no escape room. Vamos? Aceita o nosso desafio? Vamos a isso. Bem-vindo, já cá estamos. Estamos num momento ideal para poder perceber que, para entrar nas três salas em que vai participar nos nossos jogos, necessita ter alguns princípios orientadores. O primeiro, não esquecer se usa óculos de trazer, porque vai necessitar de alguma leitura. Trazer muito boa disposição, como sempre, mas se sentir por algum momento desconfortável. Não se esqueça que temos um botão que pode pressionar e que a porta se vai abrir para, então, sair do nosso escape room. Para já, venha connosco para a primeira sala. Obrigada. Ora, cá estamos no escape room, em que o tema é a preparação para a entrevista do mercado de trabalho. Foi essa a nossa prioridade, porque temos o curso da literacia digital para o mercado de trabalho e este escape room, numa primeira instância, foi criado para ajudar os jovens que têm dificuldades a encontrarem o mercado de trabalho. Neste momento, estamos a dinamizar vários jogos para alargar esta possibilidade de entrevista para o mercado de trabalho, não só para pessoas que têm dificuldades, como para todos os jovens que terminam as suas licenciaturas a nível do ensino superior. Vamos ver, nesta primeira sala, aquilo que propomos é a descoberta dos ODS e das prioridades da Comissão Europeia. São esses os jogos e, para isso, criámos vários artefactos. Vamos ver quais foram. Maurício? Obrigado, Maria. Bom, eu, antes de descrever propriamente o que é que se passa aqui nesta sala, quais é que são os dispositivos, gostaria de fazer uma abordagem para perceber globalmente como é que tudo isto funciona, como é que tudo isto se conecta. A base de início é uma plataforma que está online, onde, num primeiro momento, os professores, alguém queira, vai fazer uma atividade que depois, que, na prática, essa atividade liga com os objetos que estão aqui dentro da sala. Quando se entra pela primeira vez na sala, com um telemóvel, com um tablet, eu escolho a atividade. E é a partir deste momento que se começa a fazer toda a interação aqui dentro da sala. Que tipo de objetos existem dentro desta sala? Se repararem, existem quer câmeras, quer colúmeras, quer dispositivos, e existe aqui uma grande incorporação de tecnologia. Basicamente, a ideia é fazer deste escape room um escape room diferente, em que o utilizador não só resolve a atividade e pretende-se, durante essa atividade, adquirir conhecimentos sobre o tema escolhido, mas que interagem diretamente com todos os dispositivos que estão aqui. Como é que essa interação se faz? Essa interação faz porque os dispositivos são dispositivos, posso mostrar, pois, em seguida, têm incorporado os argolins, estão constantemente ligados à RedWars, ou seja, estão a interagir com uma plataforma, com a aplicação que está vendendo o meu tablet, e constantemente eu posso, quer enviar mensagens, quer receber informação dos dispositivos, no sentido de, após eu ter envolvido uma atividade, eu tenho um desafio, porque a ideia aqui é, não só aprender, mas aprender de uma forma lúdica, ou seja, eu respondo corretamente às atividades que são propostas, mas, a seguir, tenho um desafio. Posso começar por mostrar esta situação que está aqui, e, no final da atividade, é necessário passar esta porta. Vou passar esta porta, podem ver aqui que existe um argolino ligado ao neutrino, e quem está a fazer a atividade tem que digitar o código certo para abrir esta caixa, que irá a chave e pode prosseguir para a porta a seguir. Portanto, este é o conceito que está aqui dentro, vem outro, a mesma situação nesta caixa. Dizer também que neste SQ Coruma há uma grande incorporação do FABLAT que existe na resposta para a educação, e, por outro lado, também há uma grande integração dos estudantes. Muitos destes dispositivos que estão aqui nesta sala foram feitos por estudantes, em que lhe é proposto de... Nas unidades curriculares, não é? Nas unidades curriculares, desenvolve o NEVAIS para que possa ser incorporado. Os objetos que estão dentro da sala, readaptam-se, se quiserem, têm um efeito camelião sobre a atividade. Porquê? Porque, posso-lhe mostrar, existem aqui algumas dezenas de NFCs, NEVAIS de Comunications, que quem vai fazer a atividade pode esconder, pode distribuir, pode ligar a objetos, e desta forma, pode-se pôr questões que estão ligadas à atividade, mas que constantemente estão a ser reformuladas. Quem está a construir a atividade tem que dizer, olha, utiliza o dispositivo NFC número de tantos, utiliza a caixa número de tantos, ou outros qualquer... e isso é feito sempre após a atividade. Para terminar esta explicação, gostaria de mostrar mais um dispositivo-tipo que existe aqui, que foi feito por alunos, em sala de aula, em que os alunos que fizeram isto, chamaram isto o livro da sabedoria, que tem de ser integrado, por exemplo, dentro da atividade, e o que é que está dentro deste livro? Está um Arduino, que está ligado constantemente, eu arroba-se à nossa rede, e tem um sensor de luz. O que é que... como é que esse sensor de luz atua, dentro dos diversos sensores que existem? Quando eu abro o livro, existe aqui o orifício, a luz entra dentro do orifício e diz ao Arduino, eu abri o livro. Abrir o livro significa que tenho de estar a fazer a atividade proposta, para ler o documento que foi aqui posto, portanto, tem condições de a gente mostrar a próxima atividade. Portanto, existem aqui diversos sensores em todas as chaves, sensores de luz, sensores de expressão, sensores de voz, dizer também, para finalizar esta introdução, que uma das preocupações que nós tivemos sempre aqui foi, e uma vez que nós temos muitos projetos internacionais, adaptar todo o ambiente a alguém que chega aqui que não conhece o português. Ou seja, para mim, como é que as atividades estão ligadas aos text-to-voice, e aos text-to-google, aos chat-chapiti, de forma que a atividade, quando eu escolho a língua, assim que entra dentro da sala, é toda ela formulada para a língua escolhida pelo utilizador deste espaço. Por outro lado, se repararem, existe também colunas, existe câmaras, de forma que, na última sala, há, digamos que o responsável pelo espaço, que está constantemente a vigiar a atividade, e se, por alguma razão, se são detectados o utilizador, ou o espaço não consegue avançar, ele pode introduzir dentro da sala, escrevendo em português, e o que acontece é que ele vai aos motores de tradução da Google e introduz-se por voz, na língua escolhida, a adaptação, uma adaptação, está com dificuldades, olha aqui, olha ali, ou seja, há aqui uma preocupação constante é que as atividades corram na língua escolhida pelo utilizador, e isso dá, compreendem, digamos, uma utilização muito maior do espaço, e até porque recebemos aqui muitos estudantes e professores estrangeiros. Muito bem, vamos então passar à segunda sala. Bem-vindos a esta segunda sala. Nesta segunda sala, quem estiver a participar no escape room tem a possibilidade de se começar a preparar para o mercado de trabalho. Então, das primeiras coisas, é tentar descobrir como é que, que tipo de roupas é que deve escolher para fazer a sua entrevista do mercado de trabalho. Uma das coisas também foi aqui introduzida, são os NFCs, para que os jovens possam perceber qual é a tipologia certa das roupas para usar para uma entrevista. E aqui também tem a possibilidade de construir o seu currículo Vite, em linha com a Europa ACV, e descobrir algures, e trazendo grande felicidade, até que ponto é que existem empregos disponíveis para poderem escolher. Para isso também foram criados vários artefactos. Maurício, vamos conhecê-los? Sim. Como disse na sala anterior, existem, espalhados pelas diferentes salas, vários dispositivos que ainda agem com o RayGuard e com a plataforma, e tentamos ao máximo diversificar os dispositivos que existem. Se repararem, por exemplo, nas cadeiras que existem aqui, que foram também construídas no FabLab, ou seja, 90% dos devices que existem nas salas foram construídas no FabLab da ES, se repararem, as cadeiras têm aqui um sensor que tem por baixo, mais uma vez, um arco-íde que comunica com o arco-íde do wireless, e o que acontece é que, se algures, se algures durante a atividade, por dito, senta-te na cadeira, e a cadeira pode estar associada em uma determinada etapa. O que acontece é que, ao sentar, basicamente o que acontece é que a luz baixa para zero, e então, a plataforma tem a informação de que, se o senhor está sentado na cadeira, está em condições de prosseguir para a próxima atividade. Portanto, o simples isto atua um pouco de forma mágica, quase, como é que ele sabe que eu estou sentado ou não, mas é essa uma das ideias que está aqui presente. Dizendo também, quando a Maria Apouca referiu que nós temos aqui uma grande quantidade deve ser na sala, muitas vezes o objeto pode ir para ser lido ali no dispositivo de NFC, mas nem sempre atendendo às diversões do objeto, atendendo ao sítio em que ele está, é possível o local. Por exemplo, este exemplo da palavra de felicidade que tem o NFC escondido aqui, neste ponto, é evidente que eu tenho que lhe o de um dispositivo móvel. Ou seja, foi também construído um dispositivo móvel para mim que lhe os NFC onde é que estejam, escondidos ou não, particularmente na roupa, para que no final ele possa fazer um secrame de toda a roupa neste caso concreto e dizer, bom, aqui existe 100 pontos, está em condições de estais bem vestidos, se quiserem, para fazer parte. Muito bem, preparados para a terceira sala? Vamos a isso. Sala 3, a emoção, é o seu momento, é o momento em que vai conseguir ter uma entrevista para o mercado de trabalho. Nesta terceira sala já construiu, já percebeu quais foram os ODSs, os princípios orientadores da Comissão Europeia, já fez as suas opções, já criou o seu currículo, já viu que oportunidades é que existem para poder concorrer e chegou o seu grande momento. E este é o momento de ter, de ouvir um videograma que foi construído pela Michael Page, onde dá as indicações dos cuidados que deve ter quando se preparar mesmo para o mercado de trabalho e para a entrevista. neste momento, depois de visionar o videograma, o que tem que fazer é preparar-se e fazer o seu speech. Depois terá o feedback por alguém que está na Regi e lhe dirá tudo aquilo que pode melhorar e também, como sempre, tudo aquilo que fez da sua performance com grande gabarito para poder ter um emprego de futuro cheio de alegria e de felicidade, que é isso que nós todos queremos para as nossas vidas. Bem-vindos a este Escape Room que foi completamente patrocinado por entidades externas às nossas instituições que bem hajam todos aqueles que acreditam nas ideias que nós temos na academia e na investigação que nos apoiam e que tornam possível todo este percurso, todo este momento maravilhoso para todos nós. que bom, venham se sempre quiserem, estão sempre convidados. Escape Room o lugar certo para a entrevista para o seu mercado de trabalho. Obrigada. Nesta sala eu gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica do que, até certo ponto, como é que o Escape Room está sempre a evoluir, qual é a interação com o Fab Lab, qual é a interação com as unidades curriculares com os alunos. na verdade, estou a olhar aqui para um conjunto de objetos que ainda não estão incorporados, se quiserem, no Escape Room. Foram feitos por alunos no último semestre e gostaria um pouco de falar sobre eles. Gostaria também de dizer que há uma ideia sempre presente neste Fab Lab que é reformular, readaptar constantemente o Escape Room a diversas atividades. A Maria tem falado um pouco sempre uma das atividades que aliás foi a gêner do Escape Room que é da empregabilidade e tem-se centrado um pouco sobre como é que foi construída essa atividade, mas na verdade existem muitas outras atividades e os objetos readaptam-se a essas atividades. Voltando então aos objetos que foram construídos pelos alunos no semestre passado e para ver como é que estes objetos se incorporam no Escape Room e nas atividades, tudo começa quando o professor, alguém que está a realizar a atividade diz eu vou utilizar o objeto número 2, número 3 e o objetivo é ele só ver a etapa seguinte da atividade quando resolver o enigma ou o presente. Uma atividade bastante interessante que foi feita e que começou a ter a sua gênese no Fab Lab e que depois foi migrada se quiserem aqui para o Escape Room é sobre esta esta caixa que está aqui e a ideia surgiu numa visita às salinas de Rio Maior para quem já visitou as salinas de Rio Maior sabe que uma das pessoas que as pessoas centram-se às vezes não é nas salinas é como é que as portas abrem e eu achei interessante trazer para aqui a ideia os alunos pesquisarem a origem disto onde é que fizeram e acrescentar uma situação transparente para que eles possam perceber o que é que está lá dentro normalmente está aqui ao lado a caixa a funcionar sem o transparente e que o objetivo é ele conseguir abrir a caixa e quando abre a caixa mais uma vez o sensor que está dentro diz ele conseguiu abrir a caixa tirou o objeto e avança para a frente mas é sempre interessante ver como é que funciona e basicamente portanto os alunos depois acabaram por descobrir que isto tinha origem no antigo egípcio era uma chave muito utilizada pelos egípcios e é sempre fascinante perceber como é que isto abre e basicamente como é que é portanto isto atua por gravidade quando eu puxo para cima posso abrir e fechar quando eu tranco novamente a porta leva a chave para casa e isto fica trancado portanto é mais uma que se quiserem uma adaptação do antigo a funcionar com a tecnologia claro que também é interessante ver que consoante o dentado da chave nunca há duas chaves iguais é por isso que em Rio Maior se não toda a gente abrir as portas portanto é mais uma atividade interessante que tem um ciclo de desenvolvimento interessante e que entusiasma os alunos esta integração se quiserem fablab sala de aula e escape room gostaria de mostrar um objeto simples que é uma caixa que foi feita que foi feita pelo estudante turco e é uma das formas que a gente tem sempre de se recordar um pouco dos alunos que passaram por aqui e que pretende transmitir a ideia que eu digo sempre de que uma situação é comprar uma caixa numa loja de 300 que custa 2 ou 3 euros que pode ser tão bem feita ou melhor que esta outra coisa é fazer eu a caixa e deixar uma mensagem sobre a caixa portanto significa que eu não olho nem que a fez a caixa da mesma forma para o objeto e ele deixou aqui uma mensagem de um penso que deve ser de um ah não é do fundador da Turquia o Atatürk que diz paz em casa paz no mundo é uma mensagem interessante portanto a gente não está a olhar só para uma caixa está a pensar para além desta caixa para terminar a nossa visita ao Skipper Room gostaria de mais uma vez acentuar a integração das diversas áreas Saludal Skipper Room e Fab Lab esta porta foi feita integralmente no no Fab Lab o fechador foi feito no Fab Lab e a fechadura que vos falei ali atrás está aqui outra vez e é um dos primeiros desafios que é colocado à pessoa é passar para aquele lado e o mecanismo está aqui é exatamente o que está no outro lado e desencadeia logo aqui perante as pessoas que visitam o Fab Lab uma atitude interessante lúdica porque quando se sabe é fácil abrir quando se não se sabe é muito difícil abrir essa fechadura